O presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para falar do ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Segundo o presidente, Dallagnol havia pedido uma audiência para pedir o cargo de Procurador-Geral da República, o que não foi atendido por ele. O Lava Jatissa negou que tivesse sido procurado, que tivesse procurado o presidente. Além disso, em uma outra oportunidade, o Bolsonaro já tinha dito que o Dallagnol não tinha o procurado. Tem um resumo disso num videozinho bem bacana que a gente produziu. Peço aos senhores que prestem atenção no filminho. Uma das passagens que não está ali. Estava em 2019, faltava poucas semanas para eu indicar o PGR para o Senado. E um ajudante de óleo trouxe o telefone e falou, Deltan Dallagnol quer falar contigo. Eu falei, não vou falar com ele. Porque eu não queria falar com ele, nunca tinha falado antes, por um motivo muito simples. Ele queria uma audiência comigo. Porque ele era, no momento, o cotado nas mídias sociais como ir para o PGR, né? A pessoa certa para o PGR, como naquele momento também, a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro. E se eu tivesse audiência para ele, com toda a certeza, eu não ia indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história pronta. Como eles faziam por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato. Ao contrário do que o presidente afirmou, eu jamais pedi reunião com ele, eu liguei para ele. Nem antes, nem depois, a indicação do Procurador-Geral da República, que acabou com a Lava Jato. Interlocutores do Planalto me procuraram em 2019 para perguntar se eu aceitaria me reunir com ele, mas eu recusei do mesmo modo como eu recusei o convite para ir ao Palácio do Jaguru e encontrar o então presidente Temer em 2016. A função de presidente tem toda a importância e todo o meu respeito, mas nessas duas ocasiões, a nossa equipe de procuradores entendeu que os encontros não seriam apropriados porque eles alimentariam questionamentos infundados sobre o nosso trabalho, que sempre foi técnico, imparcial e apartidário. O presidente Bolsonaro também errou ao dizer que os procuradores escreveriam as delações dos colaboradores, talvez porque ele não teve a oportunidade de conhecer melhor o nosso trabalho na Lava Jato. Todos os acordos de colaboração foram negociados com as defesas e os fatos e as provas foram trazidos espontaneamente pelos colaboradores. Os bilhões que foram devolvidos por réus confessos não deram em árvores. Nós não devemos dar voz ao discurso alucinado de apoiadores do ex-presidente Lula de que o petrolão teria sido uma invenção, o que é uma alucinação daqueles que querem preservar o sistema de corrupção contra o qual nós lutamos. Por último, em relação ao vídeo mencionado pelo presidente, a alegação de que a Lava Jato protegeu ou brindou parlamentares não faz nem sentido porque eles têm foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal. Nunca me procurou, Deltan. Quem quer ser candidato, quem quer entrar na lista tem que me procurar. O nome dele lá atrás já foi cogitado por alguém, não é quem foi? Lá atrás, sabe? No começo do meu mandato. No começo do meu mandato. Jovem Pan. A marca que vende. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro fala que o Deltan procurou ele de uma audiência para ser procurador-geral da República. O Deltan foi lá e negou, disse que nunca foi que recebeu convite lá para ir para o Palácio do Jaburu, falar com o Temer, falou que foi convidado pelo Bolsonaro e que ele não quis ir. Esse último áudio, essa última parte do vídeo, ela é datada de 15 de agosto de 2019, no cercadinho, famoso cercadinho do presidente Jair Bolsonaro, quando ele conversa com a imprensa, com apoiadores. Ele disse que não indicou à época o Deltan Dallagnol porque ele não procurou ele. Então, assim, Celestino, eu queria começar perguntando para você. É memória curta ou está querendo inflamar o discurso a troco de nada? Você mesmo introduziu a palavra lavajatismo na tua introdução aí. Sim. O Deltan nada mais é do que um lavajatista. Ele não está preocupado com a operação lavajato. É uma operação de poder. Está bem claro isso, né? Essa dicotomia, essa separação entre esquerda e direita, está bem claro. E aí eu convido as pessoas de bom senso, as pessoas isentas de opinião, de opinião de lado dessa dicotomia que está bem claro em tudo, assistam o vídeo do Kim Paim no YouTube. Puxa lá, Kim Paim, ele levanta toda a ficha corrida do grande líder do Deltan Dallagnol agora e do Moro, que é o Álvaro Dias, que foi citado três vezes por três delatores. O Fernando Baiano, o Pedro Correia e o Leonardo Meirelles. Então, assim, essa briguinha entre Revista Veja e Antagonista, né? Que vai começar ainda o Antagonista, que são funcionários do João Dória, né? Falando mal da Revista Veja, porque... Ah, mas, ó, pera lá, se atenha ao tema. Eu te perguntei, ele se contradisse? O que aconteceu ali? Porque primeiro, no vídeo que ele postou nesse domingo... Se eu não falar... Não, calma, calma, calma. Do que eu posso falar, do que eu quero falar, pra chegar onde você quer... Aí fica difícil, você tá me interrompendo. É claro que eu tô interrompendo, você tá fugindo completamente do tema, você acabou de ir pra Veja e Antagonista, o que isso tem a ver, cara? Foi citada, Veja. O Deltan Dallagnol, quinta-feira, ele se filiou no partido do Podemos. Sim. Ele é um lavajatiça, como você mesmo disse, não foi palavras minhas. Isso. Ele tá num partido do senador Álvaro Dias, que foi citado por três delatores. Celestino, eu fiz uma pergunta... Tá lá na Revista Veja, o Antagonista rebateu, era isso que eu queria falar. Isso, ok. Agora, em relação ao Bolsonaro, você gosta tanto do Bolsonaro, eu tô te dando a oportunidade de falar do Bolsonaro, por que você não fala do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele tem razão no que ele fala. Ah, é? Mas ele falou duas coisas diferentes, eu quero saber qual que tá certa. Tá certo. O passado do Deltan Dallagnol, é isso que eu tô querendo te dizer. Com quem o Deltan Dallagnol está agora, né? É só perceber. Tem corrupção nesse governo? Não tem. Vamos procurar corrupção? Vamos levantar? Assistam o vídeo do Kim Paim. Operação Lava Jatismo. Até o Youssef tá no programa lá. Vamos assistir. E aí, oi, 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 oi